Engraçado, né? Eu procuro ser caprichoso, né? Então você vê que eu marquei todos os meus estojos, passei eles no Max Gage, no Case Gage, pra ver se não vão dar ingresinha na hora de carregar. Hoje eu só uso espoleta CBC, porque é a única que a gente tem acesso, né? Antigamente usava o Inchester, mas não adianta, monopólio é monopólio. Aí agora, olha o que aconteceu, dá pra ver? Essa espoleta tem um treco ali em alto relevo, tá vendo? Ela tem uma marca. Acho que nada que impeça do percussor dar-lhe uma cacetada e ela funcionar, né? Mas, sei lá. Como eu sempre tô com o pé atrás com a qualidade da CBC, aliás, todo mundo sabe a minha opinião a respeito. Então, se alguém souber a que meleca é isso, eu gostaria de saber, por pura curiosidade. Mas, seguro morreu de velho, não vou levar ela pra competição, não. Aliás, vou aproveitar pra dar um recadinho pra dois ou três amigos meus, que nesses, nessas caixinhas porta munição, eles botam com a ponta pra cima, porque são pontas bonitas, coloridas. Aí ele quer ver a ponta assim. Como é que é? Assim. Fica tudo assim. Além de ser difícil de pegar, né? Porque não tem virola na ponta. Não tem a mínima utilidade. Beleza é uma coisa e eficiência é outra. A colocação desse jeito é pra que você faça uma inspeção visual, ver se tá tudo com espoleta. Muitas vezes, muitas, não é pouca não, muitas vezes a prensa, talvez pelos solavancos, que o artista aqui é meio bruto, monta espoleta de lado e já teve monta reverso. Ela, né? Ela quica, ela pula dentro daquela sua basezinha, vira, na hora eu não vejo, porque é uma atrás da outra. E aí, na inspeção visual, eu vejo que a espoleta tá invertida e vai lá pro martelo da inércia desmontar tudo e começar de novo. E aí, na inspeção visual, eu vejo que a espoleta tá em seguida.